Fabiola, conta aí, quem é a famosa que diz que morre de medo de ficar pobre? Gente, deixa eu falar logo de cara aqui. Ela é muito rica. Ela tá bem, ela tá muito bem. Ela tá com 77 anos. Ela diz que morre de medo de ficar pobre, mas ela diz que ela tem uns 5 apartamentos pra vender antes de ficar pobre. Que isso aí ainda dá uns 20 anos de vida. Então ela daria até os 97. E ela falou também o seguinte, que se ela parar de trabalhar durante 4, 5 meses, ela não consegue manter os luxos que ela tá acostumada, não. E que ela não consegue economizar porque ela vive indo pros Estados Unidos ver o filho e os netos. Sabe quem é? Susanita Vieira. Que legal. Susana Vieira diz que morre de medo de ficar pobre. Deus abençoe você. Ô inveja. Deus abençoe você. Quem tem medo? O Bruno Peruca tá vendo a gente aqui, mandou um beijo também. Beijo pro Peruca. Valeu, um abração aí, Peruca. Pra toda criança aí. Criançada que tá lá com ele assistindo. Vamos se despedir e vamos falar. Tchau. Bora. Vamos. Até amanhã, gente. Gente, eu queria agradecer de coração a tua companhia, mas ó, amanhã, uma da tarde, a gente tá junto aqui. Eu e a Fabíola com muita fofoca, então eu quero vocês aqui, tá? E segunda-feira, Geraldo Luiz, você pode ver o programa na íntegra, é só acessar playplus.com. Agora tem Bela Feia, na sequência, Caminhos do Coração. Beijo. Deus abençoe a tua vida. Tchau. Beijo. 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 Tchau, tchau.